Na Estrada da Vida Eu sigo em frente Com sonhos no peito E Jesus na frente Caminhando firme Sem olhar pra trás Com fé no coração Esperança e paz Eu vou voar Vou conquistar Com força e fé E com Jesus Tenho certeza Vou conquistar Eu vou voar Vou conquistar Com força e fé E com Jesus Tenho certeza Vou conquistar Com saltos e baixos Vou persistir Com sorriso no rosto Sem desistir Seguindo em frente Com um soldado valente Pois sei que a vitória Vem do Senhor Eita glória Vou voar Vou conquistar Com força e fé Com força e fé E com Jesus Tenho certeza Vou conquistar Vou voar Vou conquistar Com força e fé Com força e fé E com Jesus Tenho certeza Eu vou conquistar Com força e fé Com força e fé Com força e fé Com força e fé E com Jesus Obrigado.